É hoje convidado do Primeira Hora, no espaço dedicado a empreendedores, o Pedro Rocha Vieira, presidente da BTI, para nos falar de um evento muito especial. Vamos falar do Silicon Valley Comes to Lisbon, não é assim, Pedro? É sim, bom dia. Bom dia. Sim, o Silicon Valley Comes to Lisbon é um evento que é promovido pela BTI, que é uma associação de promoção do empreendedorismo, e que nasceu ano passado, portanto esta é a segunda edição, com o objetivo de trazer para Portugal um evento de referência internacional, e com o objetivo de colocar empreendedores, universitários, académicos, investidores e público em geral, em contato com aquilo que são as referências internacionais de empreendedorismo, grandes empreendedores internacionais, investidores, responsáveis pelos ecossistemas de empreendedorismo noutros países. E, portanto, esta é a importância vital de ligar Portugal às redes mais relevantes a nível internacional. Vivemos num mundo global, em que empresas, mesmo as mais pequenas startups, quando arrancam, arrancam, têm que pensá-lo ao global, têm que estar ligados, têm que ter acesso a essas redes. A possibilidade de ter um evento desta natureza em Portugal, faz com que, por um lado, coloquemos Portugal, em particular Lisboa, no mapa, e também permitir a pessoas que muitas vezes não participam, não vão lá fora, não vão participar nas grandes conferências internacionais, para poder ter contacto com estes empreendedores. Porque vai ser muito importante, depois, quando se está a internacionalizar, quando se quer fazer parcerias internacionais, ter uma porta, uma ponta de contacto. Portanto, este network internacional é muito importante. Nestes dois dias, são dois dias de um evento, o que é que quem visita e quem participa nestes eventos pode contar? Que tipo de experiências e de contacto tem com estas referências que dizia do Silicon Valley, que é claramente uma referência? Sim. O Silicon Valley, que é o Lisboa, este ano, nós que introduzimos uma novidade. E um pouco inspirados por um programa que é o South by Southwest, que existe nos Estados Unidos, de aproximar o mundo do empreendedorismo com o mundo cultural. E, portanto, para além dos dois dias principais do evento, vamos ter mais alguns eventos paralelos com ciclo de cinema e também um concerto. Portanto, eu se calhar dizia aquilo que vai acontecer na semana. É na semana de 12 a 18, que é a Semana Global do Empreendedorismo. E, portanto, é uma semana de celebração a nível mundial do empreendedorismo e achámos que era a melhor altura para organizar o Silicon Valley. Portanto, no dia 12 temos um concerto na Cultura Geste com o Frankie Chaves, que é um cantor português. E, no dia 13, temos um documentário chamado Startup Kids, que é um documentário muito interessante, feito por duas islandesas que, em reação à crise económica que aconteceu na Islândia, pensaram que nós, porque é que a Islândia precisa de bons exemplos. E, portanto, foram fazer um documentário com os melhores empreendedores jovens de vários sítios do mundo e apresentaram aqui um documentário que vai ser a estreia do sul da Europa e que vamos ter a presença das duas realizadoras e que vai mostrar estes exemplos de sucesso de empreendedores a nível mundial. No dia 14 vamos fazer uma associação. O evento é um evento em Lisboa e que conta com a parceria da Câmara Municipal de Lisboa, da Presidência da República, do Governo. Tem como principal patrocinador a Caixa Geral de Depósitos. Mas achámos que este ano também poderia ser interessante alargar um pouco o evento. E, portanto, no dia 14 vamos fazer um evento de aquecimento, um dia zero, também em parceria com a Oeiras, com a Airtec Oeiras, e, portanto, vai haver um dia 14 da parte da tarde, no Tacos Parque, um pequeno evento. No dia 15 de novembro temos o dia, arranca o propriamente dito o Silicon Valley Camps de Lisboa, no entanto, o primeiro dia, dia 15, é um dia mais fechado para convites, para parceiros, mas também para startups. E que termina amanhã, no dia 2 de novembro, as inscrições no site, portanto, não sei se vão passar em rodapé o site ou não. Pode dizer, pode dizer. Portanto, é svc2lx.com e que termina amanhã as candidaturas para empreendedores que queiram ter mentoring e que queiram participar em workshops de aprendizagem com estes oradores internacionais que vão estar cá, podem-se candidatar até amanhã para poderem participar. E, portanto, vamos ter também alguns alunos, temos uma parceria forte com as universidades, portanto, vai ser um dia de mentoring e de formação de workshops. O dia 16 vai ser o dia aberto, na Cultura Geste, é um dia em que vamos ter principalmente keynote speakers, vamos ter vários painéis, vamos discutir sobre várias temáticas relevantes na área do empreendedorismo. É um dia em que nós esperamos ter cerca de 600 participantes, um público bastante alargado, desde empreendedores, desde o público em geral, muitos alunos, investidores, mídia, decisores políticos, grandes empresas, muito corporativo, porque a questão da temática do empreendedorismo também é muito relevante no momento de crise para as grandes empresas, como fator de inovação, como fator de inspiração e de motivação de encontrar talento. E, portanto, este é um dia aberto, é um dia muito importante para quem quiser encontrar oportunidades de negócios, quem quiser ser inspirado, quem quer perceber exatamente o que é que acontece a nível internacional. Estamos num mundo global e cada vez mais dinâmico e é muito interessante poder ouvir esses testemunhos. Sequer destacava alguns oradores, por exemplo, vamos ter o Eric Ron Hipple, que é um professor do MIT e que foi um dos fundadores do conceito do User Generation Innovation, portanto que é inovação jurada pelos utilizadores. Para os portugueses, que chamamos sempre, que somos muito engenhocas, é um conceito interessante, porque o que ele diz é que a maior parte das inovações mais interessantes surgem dos utilizadores, das pessoas que têm necessidade e começam a criar alguma inovação para poder ser disseminada. Portanto, é um exemplo. Vamos ter também, por exemplo, o Ângel Irato, que é a pessoa responsável pelo sucesso das AVNs, é uma brasileira japonesa. Este ano também é um ano de ligação de Portugal e o Brasil, é o ano de Portugal no Brasil e o ano do Brasil em Portugal e, portanto, achámos também que era relevante termos uma presença do Brasil cá. Para estreitar essa ligação. E Portugal, que é um Portugal que precisa tanto de marcas globais, de ter um sucesso internacional, acho que o caso das Avaianas pode ser muito interessante para nos inspirar e para perceber como é que se consegue construir uma marca global. Vamos ter também o Soul Klein, da Index Ventures, do Seed Cap, que é um grande fundo de capital de risco e, portanto, nota também a importância que Portugal começa a ter aos olhos de investidores internacionais. E depois vamos ter também muitos casos de empreendedores portugueses e de uma outra realidade que não se fala tanto, que é Portugal cada vez mais começa a ser relevante como um centro tecnológico, como uma base de desenvolvimento. E é preciso mudar essa visão de Portugal também para os portugueses, mas também lá fora. Exatamente. Por exemplo, Rocket Internet, que é um projeto da Alemanha e que tem algum contestado certas vezes, basicamente o que eles fazem é encontram modelos de negócio que têm muito sucesso, como uns grupons, e começam projetos semelhantes em certos mercados, conseguem acelerar bastante, aquilo tem um grande crescimento e depois vendem com uma grande mais-valia para estes grandes players internacionais. Um dos principais centros de desenvolvimento tecnológico, portanto, onde estão os developers, é no Porto, em que temos quase 200 developers portugueses que estão a produzir startups para o mundo. Isso é muito interessante. Temos, portanto, o Showcat, da Design, que é uma empresa americana, mas que tem equipe de desenvolvimento cá. É uma empresa recente, que está a ser lançada na área da moda e que tem equipe de desenvolvimento cá. Uma outra empresa muito interessante portuguesa, que é o Talkdesk, da Cristina Fonseca, que é uma empreendedora muito jovem e que é já uma referência muito interessante, entrou dentro do 500 Startups, que é um dos principais programas de aceleração em Silicon Valley, e que neste momento a startup já está com bastante sucesso internacional, mas conseguiu também trazer equipe de desenvolvimento para cá. Portanto, em Lisboa, já há bastantes engenheiros informáticos a desenvolver o produto. Esta é uma realidade que é muito importante nós reforçarmos a vantagem competitiva que Portugal pode ter como um centro de desenvolvimento tecnológico para o mundo, precisamente como porta de ligação para mercados como o Brasil, em que são mercados com um grande potencial, mas que cada vez mais o custo da mão de obra é um custo bastante elevado. Portanto, existem aqui várias oportunidades para os portugueses que quiserem participar no evento. Quero perceber esta realidade do empreendedorismo internacional. Quero ter contato com empreendedores, poder se inspirar para fazer os seus negócios, encontrarem potenciais investidores, encontrarem parceiros, mas também perceberem estas oportunidades que existem no contexto de criação de emprego. O empreendedorismo, a nível internacional, é dos principais responsáveis da criação líquida de novos empregos. E, portanto, é através do empreendedorismo que vamos conseguir criar novos empregos, principalmente empregos qualificados. Em Portugal, quando registramos uma taxa de desemprego, principalmente nos jovens, de quase 35%, é muito importante, conseguimos, e é um desemprego bastante qualificado, encontrar áreas, novos projetos para poder acomodar esse talento. Pedro, muito obrigada pela sua presença aqui. Vejo pelo entusiasmo que traz, que vai certamente ser um sucesso esta nova edição do Silicon Valley. Não temos mais tempo, por isso agradeço-lhe a sua presença aqui neste Primeira Hora. Obrigado. Fazemos um curto intervalo, voltamos já a seguir. Até já.